Música Tenho uma Royal Enfield há mais ou menos uns 4 meses, mas eu conheço a marca há muitos anos e sou apaixonado pela marca há muitos anos. E a gente vai notando um astral se formando em torno da Royal Enfield. Um astral bacana de um motociclismo diferente do que a gente vinha vendo. É um motociclismo mais para aproveitar o passeio, aproveitar as amizades. Música Vai além da venda da motocicleta. Eles também têm um ótimo pós-venda, se preocupam com a sua opinião, o que estamos achando e a experiência com a motocicleta. Eu só tenho a elogiar a Royal por proporcionar momentos como esse a gente, né? Música A energia é muito legal, fiz muitos amigos e hoje eu tive a oportunidade de voltar aqui para fazer o último ride do ano. A gente saiu do Paquembu, fez um pequeno trajeto até a Concessionária, muitas motos. Música É muito legal, muito interessante de conversar, tenho curtido muito a marca. Música A ideia da moto é essa, é fazer amizades, você conversa, você vem, junta todo o grupo, muda um pouco do parâmetro, moto é resultado, eu preciso correr, eu preciso ser. Não, eu gosto da moto, eu gosto da moto, eu gosto de andar de moto. Por quê? Porque eu gosto de fazer amigos, gosto de parar, ver a natureza, gosto de curtir, sentir o barulho da moto, sentir a freada da moto. Música Música